METRO SALES O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Tua casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama, dou comida Te entrega minha vida Passo tudo pro seu nome Só não lago a bebida Te dou o céu para voar Tua casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa, dou comida Te entrega minha vida Passo tudo pro seu nome Só não lago a bebida É isso aí meus amores Obrigado Há muito tempo eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama Te dou o céu para voar Tua casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama, dou comida Te entrega minha vida Passo tudo pro seu nome Só não lago a bebida Te dou o céu para voar Tua casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama, dou comida Te entrega minha vida Te entrega minha vida Passo tudo pro seu nome Só não lago a bebida E essa aqui é pra galera sofrer Neto Sábios na sofrer A rocha, a rocha, a rocha Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Neto Sábios Alves Neto Sábios Romântico Te encontrar Só quero falar E meu coração é seu Eu sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta Trazer de volta o teu amor Senão eu vou sofrer Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Se eu conquistar o teu amor Só vou poder dizer Que dessa vez Vai ser Sem dor Posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Obrigado meus amores Pelo carinho Neto Celes Já tá ficando chato A encheção de saco coisa Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando Todo esse caminho Eu sei de qual Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo é Não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer Se você Cata meus amores Vai Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Mandar um abraço A comitiva dos calvois Cavaleiros da noite É Já tá ficando chato A encheção de saco coisa É Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando Todo esse caminho Eu sei de qual Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo é Não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer Se você Canta aqui da região Comigo Não é tão mais Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Ô Patrícia Vocês são demais, hein? Obrigado pelo carinho Ô Manda abraço meu amigo Evandro Vá do Maiano Valeu Neto Zé Ao vivo Repertório atualizado aí Gravando tudo ao vivo, hein? Bora meus amores Joga pra cima O meu voto da retrato tá sem sua foto A mesa de jantar agora é só um pó Daqui é uma cama de casal Só tô morando só um pó Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa É só eu aqui Eu vou te amar por mais duas mil vidas Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais uma vez Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Volto um tempo só mais uma vez Por tá nascer em noventa e três E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só eu aqui E só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Volto um tempo só mais uma vez Por tá nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Volto um tempo só mais uma vez Por tá nascer em noventa e três Na rocha, meus amores Beto Salles, salve! Beto Salles Romântico E ao vivo Bota um forte abraço Meu amigo Jajá e Célia Vitor Modas Gostando São cento e vinte e seis capim E não vai dar ouro um grande espaço teu Beija a dor O que faço? Estou aqui bem no meu can Futuro Futuro levado meu Boa dor Boa dor Eu negociando com a solidão E me cobre os juros no final da outra estação Se vá Eu nem quis te ver de mala pronta Eu nem quis te ver de mala pronta Nos dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis Amigos Levando o que eu temia Levando o que eu temia Levando o que eu temia Suas roupas Eu negociando com a solidão Tentando convencer Que ela não fique não Se vá Eu negociando com a solidão Que me cobre os juros no final da outra estação Se vá Eu nem quis te ver de mala pronta Levando o que eu temia Levando o que eu temia Suas roupas E minha alegria Eu nem quis te ver de mala pronta Levando o que eu temia Suas roupas E minha alegria Eu nem quis te ver de mala pronta Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis Fica feliz Faço a paixão na meus amores Bora aqui da região Joga 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 Beto Salles Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo, hoje eu sei que não vai dar Você vai me odiar, mas eu vim te contar E faz algum tempo eu me meti no seu lar Sua família é tão bonita, nunca tive isso na vida Se eu continuar assim eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade e a culpa foi minha Minha responsabilidade eu vou resolver Não quero atrapalhar você Eu penso que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem mar Amante nunca vai casar Eu penso que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e vem Arrocha meus amores, arrocha Arrocha, arrocha que tá gostoso Sua família é tão bonita, nunca tive isso na vida Se eu continuar assim eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade e a culpa foi minha Minha responsabilidade eu vou resolver Não quero atrapalhar você E eu penso que eu pago é nunca ser amado de verdade E eu penso que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E eu penso que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e vel E eu penso que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E eu penso que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e vel Alô garçom Desce mais um aí Ha 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 Neto Santos Ao vivo Digitei seu número no telefone O dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato, logo é só ser E se eu não ligar, você não atender E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, eu só quero seu alô Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 tá aí É isso que eu sou pra sua vida Chama, chama, chamadas não há E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atende Todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chama, vai, chamou, chamou, até dar o culpado Que não é tão apaixonada Aí do outro lado Chamou, chamou, até dar o culpado E você é apaixonada Aí do outro lado Beijo no coração de vocês, meus amores Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, eu só quero seu alô Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 tá aí É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas Todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Foram esquecidas É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas Todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Assim vai Chamou, chamou, até Chama, chama Chamou, chamou, até dar o culpado E não é tão apaixonado Aí do outro lado Gravando tudo ao vivo Obrigado pelo carinho, meus amores E não é tão apaixonado E não é tão apaixonado Bora relembrar grandes sucessos Bora, meus amores Neto Sérgio Salve Choro por você Choro por você Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Me fez tudo de bom E eu não estava nem aí Agora sou eu Agora sou eu Sou eu E choro por você Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Agora sou eu A voz vai Sou eu E choro por você Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Eu te amo Eu te amo Neto Salles Romântico Se assim se foi de mim Um dia lindo E eu que não acreditei Que fosse pra valer Se alguém um dia Me encontrar sorrindo Não sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Me fez tudo de bom E eu não estava nem aí Agora sou eu Agora sou eu Sou eu Que choro por você Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Eu te amo 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 Neto Salles, gravando tudo ao vivo Na sofrência, hein, mamãe? Forte abraço, meu amigo John John Participando desse projeto maravilhoso Puxa, nega! Neto Salles, ao vivo Repertório novo, hein? Música nova! Não tô brincando, nem me importando Quem cê fala ou quem tá andando Cê tá sorrindo ou cê tá chorando Tô vivendo, me envolvendo Se você acha que eu tô sofrendo Se você acha que eu tô morrendo Eu tô bem Só que não Já são dez dias que eu não paro de chorar São dez dias que tô na porta de um bar São dez dias que eu não sei o que é dormir São dez dias sem você daqui São dez dias que eu não paro de chorar São dez dias que tô na porta de um bar São dez dias que eu não sei o que é dormir São dez dias sem você daqui Não tô ligando Nem me importando Com quem cê fala ou quem tá andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô vivendo Eu tô vivendo Me envolvendo Se você acha que eu tô morrendo Se você acha que eu tô morrendo Se você acha que eu tô morrendo Eu tô bem Só que não Só que não Já são dez dias que não paro de chorar São dez dias que tô na porta de um bar São dez dias que eu não sei o que é dormir São dez dias sem você daqui São dez dias que não paro de chorar São dez dias que tô na porta de um bar São dez dias que eu não sei o que é dormir São dez dias que eu não sei o que é dormir São dez dias sem você daqui Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mas que um dia assara Não me vejo sem você O que é que eu faço agora? Contratador Quando você bateu aquela porta o mundo desabou Quem disse que o homem não chora muito sem amor? Se a maioria é tão forte eu vou falar comigo Cadê aí ó Homem chora sim Chora sim Homem chora sim Chora Chora Vou te impedir perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia assara Não me vejo sem você O que é que eu faço agora? Tá contratado Quando você bateu a cor O mundo desabou Quem disse que eu bem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim, chora sim Homem chora sim, chora Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que eu bem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim, chora sim Chora sim, chora sim Abraça baixaná, hein Joga a mãozinha pra sua, vai Vai, vai, vai Bora, meus amores Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De hora pra você De hora pra outra você mudou Chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é Você é bipolar Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluco Você é maluco De hora pra mim De hora pra outra você mudou Chutou meu coração Não dá mais pra mim Não dá mais pra aceitar Não dá mais pra aceitar Você é bipolar Você é maluco Com a pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Repertório novo do Neto Sala E deixa a galera hoje Obrigado, meus amores Obrigado, meus amores